Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, segunda-feira, 8 de março. Confira os destaques desta edição. 8 de março, Dia da Mulher. Uma data para celebrar a luta de diversas mulheres. E o Rio Grande do Sul é mantido todo em bandeira preta e sem congestão até o dia 21 de março. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. E a Prefeitura de Erestim, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, definiu o adiamento da primeira edição do Qualificar Erestim Mais Empregos. A atividade gratuita à população aconteceria no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual IDT de Scorreale, nos próximos dias 13 e 14 de março. Uma nova data ainda não foi definida, pois depende da situação da Covid-19 e da classificação de bandeira no mapa de distanciamento controlado, dada pelo governo do Estado, conforme explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Melo. O projeto Qualificar Erestim tem o objetivo de disponibilizar diversas atividades voltadas à qualificação, com a finalidade de inserir pessoas qualificadas no mercado de trabalho, gerando empregabilidade e preenchendo as vagas nas várias áreas que exigem mão de obra qualificada. Sabemos da importância do evento para a qualificação, geração de emprego e melhoria na economia. E assim que for possível, iremos realizar a primeira etapa de muitas edições do Qualificar. Neste momento, não há como precisar uma nova data para a primeira edição do Qualificar. Seguimos trabalhando pelo desenvolvimento econômico da nossa cidade, dando andamento aos projetos voltados ao crescimento de Erestim, com a colaboração de toda a nossa equipe. Assim afirmou Hernani Melo. Ser mulher é ser você, é acordar com um milhão de afazeres e executá-los com um sorriso e determinação. Neste dia 8 de março, celebramos o Dia da Mulher. Dia este que deveria ser lembrado e celebrado todos os dias. A luta da mulher é infindável. Falta muito para que as mulheres sejam respeitadas e valorizadas pela sua capacidade. Neste ano, não podemos nos abraçar e muito menos nos reunir. Mas podemos destacar a luta diária de muitas mulheres que estão nos hospitais, brigando pela vida de homens e mulheres. Acompanhe a mensagem da enfermeira Thais Neis, do Hospital de Caridade de Erestim. Neste 8 de março, celebramos o Dia da Mulher. Mas celebramos também essa mulher guerreira que está na linha de frente no cuidado de todo paciente que chega no Hospital de Caridade de Erestim. E para falar um pouquinho da importância dessa profissional, a enfermeira, aquela que faz o cafezinho, aquela que prepara a refeição, aquela que faz o atendimento, nós convidamos a enfermeira Thais Neis, que vai falar um pouquinho e homenagear a todas vocês, mulheres. Bem-vinda. Obrigada, olá. Então, nós estamos vivendo um momento muito desafiador, como é de conhecimento de todos. 2020 foi assim, 2021 também iniciamos assim. No Hospital de Caridade, nós temos mais de 90% das funcionárias mulheres. Na linha de frente também, esse número é expressivo, menos de 10% são homens, tanto no centro Covid como no pronto-socorro. São mulheres muito guerreiras, são da enfermagem, da fisioterapia, psicologia, nutrição, são copeiras, higienizadoras, das mais diversas áreas, médicas também. E é um número muito expressivo realmente, é uma característica de todos os hospitais, essencialmente feminino, a composição do quadro dos hospitais. E no Caridade não é diferente. São mulheres muito guerreiras, são mulheres... Quem está na linha de frente, em especial, né, Sandra? São mulheres que deixam suas famílias, deixam seus filhos em casa, dobram plantão, estão dobrando plantão, trabalhando dia, noite, salvando vidas. O paciente com Covid, ele é um paciente especial, porque é uma doença nova, é uma doença ainda desconhecida, por mais que a gente já evoluiu nesses últimos meses, mas ainda é desconhecida. Então, o paciente tem medo, medo de morrer, os familiares não podem estar perto, não podem estar próximos, isso também é um agravante, exige muito mais, então, das nossas mulheres, né, que consigam... Toda essa questão emocional também, né, além das dores físicas, elas precisam também tratar essa dor emocional do paciente, que deixa seu familiar em casa, que deixa sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai, e assim por diante. Então, a equipe do hospital passa a ser a família desse paciente. É verdade, e principalmente neste momento pandêmico, embora as pessoas que... As mulheres que trabalharam e trabalham em hospitais sempre viveram uma realidade totalmente diferente da nossa. Por mais que a gente, às vezes, sinta a perda de alguém, celebre um nascimento, seja um pouco psicólogo do paciente, às vezes a única pessoa que faz um carinho no paciente, isso é uma realidade do profissional de saúde. Ele já tem isso nele, ele vive não só nesse momento, em todos os momentos, todas essas tristezas e celebrações. E nesse dia 8 de março, a gente pode destacar que a mulher tem uma força inigualável. Tem isso, nós percebemos na prática, como eu coloquei, a enfermagem, por exemplo, é essencialmente feminina, é uma profissão de muitas mulheres, mais de 90% são mulheres. Os homens também são importantes, nós temos homens também no quadro, que fazem muito bem o seu trabalho. Mas, realmente, a mulher tem esse diferencial, que é a união da força com a sensibilidade. E isso que possibilita esse cuidado, esse cuidado mais integral, esse cuidado mais especial, que as mulheres oferecem aos pacientes. Thais, vocês vivem diariamente esse misto de emoções. Está nascendo? Está morrendo? Está alguém desesperado pedindo socorro? Está alguém celebrando uma recuperação? Como é lidar com todas essas emoções no mesmo dia, às vezes no mesmo momento? Bem importante isso, sim. É uma característica dessa profissão mesmo, do cuidado, né? Sempre foi assim. E agora, mais ainda, com a questão da pandemia, com a questão do coronavírus. Faço uma analogia, é uma montanha russa, realmente, né? São altos e baixos. Em 24 horas, o mesmo paciente, ele tem uma evolução satisfatória, repentinamente ele agrava, e a equipe está ali, né? Então, tem que ter muita força, realmente, muita coragem, muita determinação e muita competência, também, para lidar com tudo isso. É verdade. E a nossa equipe, ela está com muito afinco, ela está procurando salvar vidas todos os dias. Eles fazem o possível e o impossível, às vezes, até nesse momento de pandemia, para salvar, para acolher, para tratar as dores físicas, emocionais. São verdadeiros guerreiros. Guerreiros, em especial, hoje, que é Dia da Mulher. É verdade. Quando a gente fala, também, da enfermagem, desse trabalho exaustivo, cansativo, que abala o emocional a todo momento, qual é a sensação quando você para, assiste uma TV e vê todas essas festas clandestinas acontecendo? É uma sensação muito ruim, uma sensação de potência total, de decepção, na verdade, com o ser humano, porque não é falta de aviso, né, Sandra? Nós estamos pedindo, implorando, praticamente. Não é só aqui em Erechim, é em todos os lugares do Brasil, do mundo. Nós imploramos para a população contribuir. Então, nós não estamos falando nem aqui, entrando no mérito de fechar comércio, abrir comércio. Não é essa a questão. O que mais nos decepciona é a falta de cuidado mesmo, a falta de interesse do ser humano, um com o outro. Então, quando você vê uma festa clandestina e passa essa cena que nós vivenciamos no hospital e só nós vivenciamos, é muito decepcionante, realmente. É só quem está lá na linha de frente para entender o que eu estou falando. É verdade. A pandemia não tem um dia para terminar, não tem uma hora. A gente não sabe ainda quantos de nós vamos precisar de um respirador, quem de nós vai partir em virtude da pandemia. Então, nesse Dia da Mulher, é um momento de fazer também um apelo a todas as mulheres para que se cuidem, para que preservem a sua vida e também dos seus filhos, dos seus maridos, das pessoas que o cercam. Exatamente. A gente faz novamente esse apelo a toda a comunidade, as mulheres, as famílias, para que se cuidem, para que cuidem do próximo, para que evitem aglomerações. Não é momento de festa, não é momento de reuniões familiares, é um momento de se cuidar realmente. Nós temos uma equipe muito especial na linha de frente, em todos os setores do hospital também, mas os recursos, as pessoas são finitas também. Nós não temos mais equipe, nós não temos mais onde buscar contratações, não temos mais respiradores, não temos mais como ampliar leitos. nós precisamos fundamentalmente do apoio da população, nesse momento. Nós temos equipes, nós temos mulheres na equipe assistencial, na equipe da gestão também, atuando junto à administração, tomando decisões de forma rápida e tem que ser decisões assertivas também, mesmo que de imediato. Então, é toda uma cadeia, né, para funcionar o hospital da forma que funciona hoje. Com certeza. A gente está no ano de 2021. A mulher, ela tem uma batalha aí, de muitos anos, quando ela começou a buscar, a querer o seu próprio espaço. Hoje, a mulher enfermeira conseguiu o seu espaço, o respeito, a dignidade de um salário, a dignidade de trabalhar, de constituir uma profissão, uma carreira? Conseguiu. A enfermagem, ela está tendo muito sucesso nos últimos anos, muito êxito, conquistou espaço, sim, tanto os profissionais técnicos de enfermagem, auxiliares, quanto os enfermeiros. Hoje, há enfermeiros em várias frentes, em várias linhas de atuação. Há exemplo do nosso município, em que a nossa secretária é uma enfermeira, e isso nos causa muito orgulho. E vem, sim, conquistando espaço, conquistando respeito, e percebo também, em especial agora, com a pandemia, o quanto a enfermagem foi reconhecida e valorizada pelas pessoas. É muito gratificante ir lá no hospital quando o paciente dá alta, o paciente de Covid, eu me refiro, né? Certo. Que o paciente fica 21 dias, 25 dias, 30 dias, entubado, grave, e consegue vencer, né? Graças ao trabalho de uma equipe fantástica que nós temos lá. e é muito gratificante ver o paciente saindo, a gratidão que a família tem pela equipe, ela é muito grande e ela vai ser pela vida toda, com certeza. É verdade, nesse momento todos nós somos gratos aos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, a todas as pessoas que estão nessa linha de frente, as pessoas que estão lá preparando o nosso alimento, aquele motorista de uma ambulância que vai buscar o paciente, então, é um grupo muito grande que a gente deve agradecer ao que vocês estão fazendo. Qual é a tua mensagem para todas as mulheres nesse dia 8 de março? Minha mensagem a todas as mulheres é que continuem com essa garra, com essa força, com essa coragem e com essa sensibilidade que nós mulheres temos. Esse momento está difícil, desafiador, mas vai passar. com certeza. Tudo passa. Então, muita força para nós, muita coragem. Thaís, obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho para todas as mulheres que estão nos acompanhando, para as enfermeiras, para as advogadas, para as médicas, para as empreendedoras, enfim, para a dona de casa, para todas as mulheres. Obrigada. Eu que agradeço. E nós continuamos falando e destacando a trajetória das mulheres. Acompanhe a mensagem da enfermeira Anderlise Augusto Vieira Matos, do Hospital Santa Terezinha. Boa tarde a todos. O meu nome é Anderlise. Eu sou enfermeira. Atuo na área da saúde já há 10 anos. Trabalho como enfermeira há 6 anos. E estou no enfrentamento, na linha de frente, do Covid, desde o início da pandemia. Então, desde março do ano passado. E nesse Dia Internacional da Mulher, o que eu, Anderlise, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto esposa, e enquanto enfermeira, tenho como sentimento principal é a importância do nosso papel, mais uma vez, no mercado de trabalho. Por que eu digo isso? Hoje, eu aqui represento todas as mulheres que trabalham no nosso hospital, no Hospital Santa Terezinha, ao qual eu faço parte. E somos praticamente 90% do quadro de funcionários no total. Alacovid, o Teicovid, ao qual hoje eu sou responsável também, mais do que 90% dos funcionários que levam, que tocam Alacovid, digamos assim, são mulheres. Então, essas profissionais, que aí estão me incluindo junto, somos mães, somos filhas, somos netas, algumas avós, e estamos aqui, né, driblando nossos medos todos os dias, nossas angústias, afinal, apesar de sermos profissionais da saúde, também somos seres humanos, e muitas vezes nos sentimos frágeis, nos sentimos com muitas dúvidas, temos sim o conhecimento técnico, mas acima de tudo, temos uma alma humana dentro da gente, e muitas vezes a gente se sente muito pequeno diante da proporção que essa pandemia tem se tornado. Desde o início sabíamos que teríamos um período bastante sofrido pela frente, né, enquanto área da saúde, mas não imaginávamos que chegaríamos aqui no Brasil ao ponto ao qual estamos agora, né, superlotação de hospitais, falta de leito, falta de profissionais, inclusive, né, tá bem complicado. Hoje, aqui no hospital, estamos precisando chamar as pessoas que têm feito seus turnos dobrados pra conseguirem dar conta do trabalho, pra não desassistir nenhum paciente. Então, as equipes estão realmente muito engajadas nisso, né, e o principal de tudo isso é que até agora nenhum paciente ficou sem atendimento, ficou sem assistência necessária, né, enfim, tudo que ele precisava por falta de mão de obra, embora esteja escasso, embora esteja cansativo, mas estamos nos desdobrando pra que isso aconteça. E nesse contexto estamos nós, né, mulheres, como eu disse, então, 90% dos funcionários aqui do hospital são mulheres, né, principalmente a classe da enfermagem e o meu agradecimento em especial hoje vai pra elas, né, em meu nome, né, eu como enfermeira em especial pra minha equipe, pras enfermeiras que compõem as UTIs aqui do hospital, a Alacovid, né, as minhas colegas gerentes e todas as outras mulheres que trabalham aqui dentro. Todas nós somos linha de frente hoje e eu acredito que se estamos aqui é porque temos um uma missão muito bonita e do fundo do coração o que nós queremos umas pras outras hoje é que a gente saia disso tudo com saúde pra poder um dia contar essa história toda, porque sim, hoje a gente tá fazendo história, né, um dia vamos olhar pra trás e vamos poder contar pros nossos filhos, nossos netos, poxa vida, nós sobrevivemos a uma pandemia e nós estávamos lá, foi o nosso trabalho que salvou muitas vidas, nós fomos por vezes a família de muitas pessoas porque é sabido de todos que todos os pacientes que ficam internados com covid eles ficam isolados de suas famílias então hoje eu tenho muitas mães mulheres internadas que gostariam muito de poder abraçar seus familiares seus filhos de ganhar um abraço de feliz dia da mulher e não podem então nós enquanto equipe de saúde que estamos aqui hoje somos a família dessas pessoas e eu me emociono até em falar porque apesar da tarefa diária ser tão árdua ser tão maçante nós estamos muito cansados mas o abraço que a gente não pode dar mas que a gente sente dos nossos pacientes quando a gente consegue dar atenção pra eles conversar com eles é esse ou quando a gente pega o telefone pra falar com o familiar e consegue dar uma notícia boa olha tua mãe melhorou teu pai tá melhor sua mãe foi desentubada sua mãe saiu da UTI pra nós eu costumo brincar que é semelhante a pegar um pênalti em final de copa né porque é sinal que o nosso trabalho tá dando certo ao mesmo passo que quando a gente perde um paciente um pouquinho dele vai junto também porque a gente acaba criando vínculos somos profissionais técnicos sim mas acima de tudo somos seres humanos e a gente se envolve os pacientes ali sozinhos nós somos a família deles naquele momento então nesse dia eu acho que mais do que nunca eu me considero uma guerreira né e as minhas colegas também todas que estão aqui deixando seus filhos em casa deixando suas casas seus maridos de lado muitas vezes para estarem aqui para poderem ajudar outras pessoas muitas vezes né pessoas desconhecidas mas que acabam nos adotando por família enquanto estão aqui então a gente agradece muito a Deus principalmente por ter saúde e pela graça de poder estar cuidando porque nesse momento é muito melhor cuidar do que ser cuidado e particularmente eu acredito que nós mulheres hoje em dia a gente está tão preocupada em fazer tudo que os homens fazem mas que a gente esqueça um pouquinho isso e que resgate aquilo que nós fazemos que os homens não podem fazer eu costumo dizer né a maioria dos movimentos feministas eles pregam isso poxa a gente faz tudo que os homens fazem sim eu falo por mim eu troco o pneu eu dirijo eu sou uma pessoa 100% independente mas nós mulheres temos o dom de gestar nós temos o dom de amamentar que o homem não tem então que nos permitamos sermos cuidadas na nossa fragilidade somos frágeis entre parênteses porque de frágeis nós não temos nada mas somos mais sensíveis e que nós nos permitamos ser cuidadas nessa nossa sensibilidade de receber carinho e de deixar que esse nosso feminismo interno realmente de ser mãe de ser mulher se aflore que a gente não apague isso independente de qualquer outra coisa Um dia especial merece mensagens especiais de mulheres que são destaque em nossa sociedade acompanhe agora a mensagem da Linda Nir Canelo e também da Camila Caldarte Neste 8 de março eu venho aqui para falar para vocês ex-mulheres que é um momento de mobilização para as conquistas de direito e também para a gente discutir sobre as discriminações e violências morais físicas sexuais sofridas ainda hoje pelas mulheres mas também quero falar para vocês das conquistas das inúmeras conquistas e em todos os setores é na política é nas empresas grandes executivas nós temos muito que comemorar mas temos que lembrar também mulheres que quando há muitos anos atrás quantas vidas se perderam quantas mulheres lutaram para nós termos o que temos hoje então não podemos perder isso lembrar também que nós mulheres unidas conseguimos conquistar muitas coisas juntas tanto na política como advogadas psicólogas para a área da saúde da área da educação porque toda mulher carrega uma história e traz dentro de si uma força única que a torna poderosa de diversas maneiras neste dia quero homenagear você mulher que está todos os dias criando coisas incríveis e reinventando o futuro lembrando mulheres que unidas nós somos mais fortes sejam bem mulheres que como nós éramos antes desse covid antes da pandemia não somos mais nós ficamos mais fortes nos reinventamos nós temos saudade dos abraços nós temos saudade do beijo nós temos vontade de abraçar todas as mulheres que estão do nosso lado nós temos saudades de abraçar a mãezinha da gente as colegas de trabalho as amigas no meu caso as minhas colaboradoras que saudade que dá de um abraço é nessas horas que a gente vê o quanto o contato humano é importante quanto o contato físico é importante então vamos mulheres vamos nos unir não vamos desistir vamos lutar vamos lutar muito ainda nós temos muitas conquistas pela frente mas também temos que agradecer agradecer a Deus por nós estarmos vivas por nós estarmos aqui eu aqui falando e vocês ali me ouvindo quanta coisa a gente tem para compartilhar esta pandemia me fez ver quantos grupos eu tenho quantos grupos eu participo como eu quero fazer mudança neste mundo como eu quero ver as coisas diferentes às vezes nós mulheres nos sentimos de mãos atadas mas juntas a gente consegue fazer muito e muito mais eu vejo como empresária como empreendedora neste momento a minha loja tem mais de 30 anos no mercado como eu atendia no dia 8 de março do ano passado não é mais o mesmo jeito do que eu atendo hoje hoje nós estamos trabalhando de portas fechadas trabalhando somente com condicional como nós tivemos que nos reinventar neste tempo todo gente quero confessar para vocês fazer live eu nunca imaginei ter que fazer e faço me desafiei me reinventei fazer live de vendas dando dicas de moda falando de beleza para outras mulheres para outros homens falando neles como é importante o apoio dos homens neste momento como é importante a mulher apoiar o homem como às vezes a gente se sente fraca fragilizada os homens também sentem então como é importante nós estarmos unidos quero deixar um grande abraço a todas dizer para vocês que cada uma é especial dizer para vocês mulher que a beleza não está no físico não está na beleza física está no encanto que nós juntas podemos ser mais forte um grande beijo a todas e feliz dia das mulheres olá mulheres é nesse dia tão especial nesse 8 de março dia da mulher que eu estou aqui para parabenizar vocês e como consultora de imagem eu também venho aqui dizer para vocês fazer um convite a vocês eu convido a vocês a passarem a se olhar no espelho de vocês de uma forma diferente eu sei que muitas vezes nós mulheres em função da correria casa filhos trabalho marido não nos damos o tempo de nos olhar no espelho e o tempo de avaliar quem realmente está naquele espelho que tipo de mulher que está naquele espelho será que realmente você está se sentindo aquela mulher que você gostaria de ser aquela imagem que você está vendo mediante o espelho condiz realmente com o que está no seu interno na sua essência e na consultoria de imagem a gente trabalha muito essa questão da autoestima da mulher é você trazer para o seu externo tudo que está lá no seu interno e o que está te incomodando no seu interno é a gente conseguir eliminar isso e acreditem vocês mulheres a nossa vestimenta as cores que usamos os modelos de roupas que usamos transmitem muito sobre a nossa essência por isso é importante que nós nos reconhecemos na frente do espelho e que longe de qualquer padrão de beleza nós nos reconhecemos como somos como mulheres felizes e o que não está nos deixando feliz que nós possamos buscar meios que nos deixem mais feliz seja através de algum procedimento estético seja através de um novo conceito de vestimenta mas que possamos nos reconhecer como mulheres empoderadas mulheres felizes e a consultoria trabalha muito isso mulher então é este convite que eu venho fazer para vocês independente dos padrões de beleza e também quando eu falo em vestimenta não falo em sermos caros de nada adianta você querer vestir um padrão de moda um padrão de marca se aquilo não condiz com a sua essência então seja você mulher seja realmente alguém que te faça feliz que com certeza se você conseguir se enxergar no espelho de uma forma positiva você conseguirá transmitir isso para as demais pessoas que estão ao seu redor então lembre-se bem tenha algumas dicas aí para você sempre incluir no seu dia a dia tenha o seu roupeiro como seu aliado use somente as roupas que tragam valor para a sua imagem se olhe no espelho como a melhor imagem que você poderia enxergar esqueça os padrões que a moda muitas vezes nos oferece ou que às vezes o mercado da beleza nos exige reconheça você como uma mulher forte bonita e guerreira e por último seja sempre a sua melhor versão de imagem um grande beijo a todas vocês nesse dia da mulher e que sejamos sempre a nossa melhor versão de imagem sendo nós mesmas e no próximo bloco você confere o Rio Grande do Sul é mantido em bandeira preta e sem congestão até dia 21 de março acompanhe o depoimento de mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade mulheres que empreendem mulheres que oram pela família e por uma sociedade melhor e nós também falamos sobre a prisão do tempo para terça-feira já voltamos somos apaixonados por cuidar de pessoas acolher oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece é por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem a gente dá atenção a sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado Hospital Unimed para você se sentir em casa no Master Supermercados a Páscoa tem muita oferta e para quem ama chocolate toda a linha em 5 vezes nos cartões batata inglesa branca 2,39 kg pera nacional ou goiaba 3,99 kg maçã gala 4,79 kg bergamota 2,49 kg batata doce roxa 2,99 kg no Master Mais Vantagens ou a Niágara 3,99 kg tá no Master tá em casa promoção 40 anos juntos se crede Unistados vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios são 4 Fiat Toro 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de 2 mil reais a cada 100 reais investidos em cota capital você ganha um número da sorte e pronto é só torcer são prêmios incríveis esperando por você participe se crede gente que coopera cresce e neste dia 8 de março nós convidamos algumas mulheres que representam todas as mulheres para falar sobre o desafio de empreender e crescer nesse cenário desafiador acompanhe agora a mensagem da coach Dilce Moura que trabalha diretamente com mulheres que empreendem em pequenas e também em grandes empresas falar dos desafios do empreendedorismo feminino é falar do que a gente faz no dia a dia nós mulheres estamos acostumadas a desafios a gente está sempre em busca de fazer algo diferente de fazer algo melhor e empreender é isso é fazer melhor aquilo que a gente faz no dia a dia o mercado de trabalho traz para nós hoje desafios muito grandes eles sempre existiram mas como a gente busca se superar no dia a dia e nós queremos ser melhores a cada dia isso faz com que a gente encontre mais dificuldades essa situação toda que nós estamos vivendo agora da pandemia faz com que esse desafio fique ainda maior a mulher já tem o desafio de ter que mostrar que ela é capaz a mulher tem o desafio de ter que superar todas as questões dos preconceitos que existem contra o sexo frágil digamos assim então ela tem que provar tudo isso para o mercado de trabalho e muitas vezes para ela mesma porque os desafios são grandes porque é muito tentador porque a gente muitas vezes acaba se deslumbrando e olhando muito mais para o estrelismo do que para aquilo que nós realmente podemos e devemos fazer e que é de direito nós conquistar no mundo a mulher há muito tempo vem lutando por esses direitos pela igualdade para que o salário dela seja igual ao salário dos homens quando ela desempenha a mesma função para que a empresa ou o produto que ela põe no mercado seja tão valorizado quanto os produtos que os homens colocam no mercado e o grande desafio é ela superar a ela mesmo a ela acreditar no potencial que ela tem então eu vejo que hoje o grande desafio da mulher empreender é ela conseguir fazer todos os papéis que ela tem que fazer é o papel de empresária é o papel de mãe é o papel de filha é o papel de esposa dependendo da situação em que ela se encontra todo o contexto que tem ao redor tem que ser gerido por ela mesma e esse é o grande desafio nós somos preparados para ser mulheres para ser mãe para ser o sexo frágil mas na verdade o que se cobra de nós é que a gente seja grandes fortalezas e aí que está a dificuldade eu saio do mercado de trabalho e vou como sexo frágil e quando eu abro a porta e entro para trabalhar eu tenho que ser uma mulher super mulher e aí é que os desafios começam tudo isso está no conhecimento a mulher tem buscado e provado cada dia mais que realmente o conhecimento é que transforma o conhecimento é que realiza nós temos hoje no mercado de trabalho mulheres aí que estão mostrando a grandiosidade da sua capacidade que muito nos representam só que aquela mulher que está dentro de casa dentro dos seus filhos provendo a família essa mulher também ela é muito grande porque se não fosse ela não existiria a vida então ser empreendedora ser mulher empreendedora significa reconhecer que você pode que você está em qualquer lugar que você pode ir a todos os lugares às vezes nós temos medo de seguranças de fazer algumas coisas ou nos colocarmos em algumas profissões há pouco tempo nós não vimos uma mulher trabalhando como frentista no posto nós não vimos mulheres dirigindo um caminhão nós não vimos mulheres dirigindo máquinas ou então coordenando equipes masculinas e a mulher hoje está em todos os lugares por quê? porque a mulher sempre pode estar em todos os lugares mas a gente por alguns preconceitos acabou se diminuindo ficando aí como uma espécie de em segundo plano nós colocamos uma mulher para trabalhar e a gente está resgatando isso então o grande desafio da mulher hoje como empreendedora é ela realmente acreditar nesse potencial nós mulheres precisamos acreditar cada vez mais que a gente pode estar em qualquer lugar e nós não devemos nos comparar com os homens muito pelo contrário eu defendo muito que a gente precisa buscar conhecimento buscar informação decidir o que nós queremos fazer ir lá e fazer ir lá e apresentar a nossa capacidade nós não precisamos nos comparar com outras mulheres nem com outros homens simplesmente acreditar no brinde que tem dentro de cada uma de nós e aí o desafio é conhecer estudar buscar informação levar o seu conhecimento e dar o próximo passo ir lá e fazer aquilo que você quer fazer a mulher sábia é aquela que edifica o seu lar zela pela sua família ora pela sua família e por todos ao seu redor acompanhe a pastora Ana Radeschi Olá eu me chamo Ana Radeschi estou aqui hoje para desejar a todas as mulheres um feliz dia internacional das mulheres você pode estar assistindo esse vídeo olhando e pensando assim nossa mas ela está sem maquiagem? é realmente ela está sem batom? ela está com o cabelo assim meio descabelado? é gente é isso mesmo não é jamais com a intenção de desonrar você que está assistindo esse vídeo ou de desonrar o convite que eu recebi de gravar essa mensagem mas eu quero realmente que você acompanhe comigo como foi o meu dia hoje hoje eu fui a primeira pessoa da casa que levantei cedinho eu já tinha roupa na máquina para estender botei outras roupas para serem lavadas enquanto eu ia levar minha filha no médico e aí recebi o convite dessa mensagem num primeiro momento eu pensei vou ter que arrumar cabelo vou ter que fazer maquiagem eu acho que eu não vou aceitar aí em seguida veio na minha cabeça exatamente esse pensamento mas por que eu tenho que arrumar o cabelo? porque eu tenho que fazer a maquiagem? eu posso ser quem eu sou em qualquer momento em qualquer lugar sem ou com a maquiagem sem ou com o cabelo arrumado e eu quero dizer para você que por isso eu decidi gravar esse vídeo assim e eu quero te convidar para refletir sobre isso nós somos mulheres únicas especiais escolhidas por Deus como eu sou uma mulher de fé e por isso recebi o convite para falar um pouquinho aqui sobre isso eu quero te dizer eu quero te dizer que talvez tenha mulheres que hoje acordaram nesse dia internacional da mulher e cedinho receberam um buquê lindo maravilhoso de rosas vermelhas ou um café da manhã na cama puderam sair todas produzidas glamurosas para um dia de trabalho como empresárias bem sucedidas ou conforme a profissão que essas pessoas têm e que é um direito de todas nós temos mas talvez você tenha tido um dia diferente começou que ninguém lembrou do dia internacional da mulher na sua casa você não ganhou nenhuma palavra de ânimo de encorajamento para o teu dia ou talvez você se identificou com a minha rotina de ter coisas em casa para fazer de ter esse planejamento e essa organização que eu ainda acho que é o que envolve a maioria das mulheres nesse dia mas como eu estava falando sobre ser uma mulher de fé e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é exatamente aí que eu quero que você lembre comigo que quando Deus ele criou Adão em seguida ele viu que Adão estava só e ele disse não é bom que o homem esteja só vou criar uma ajudadora e esse termo ajudadora no original ele significa socorro e realmente é o que nós somos nós somos mulheres que nós socorremos e muitas vezes nossos maridos socorremos os nossos filhos os nossos vizinhos os nossos amigos nós somos sim um socorro bem presente e o que eu estava falando sobre essa imagem sobre a maquiagem o cabelo coisas que muitas vezes nos preocupamos não que eu queira dizer que a gente vai sair todo mundo mal arrumado de qualquer jeito não a gente sabe que mulher gosta de se arrumar assim não tem problema desde que tudo isso seja feito com muito equilíbrio em nossas vidas mas o que eu quero dizer que a nossa verdadeira essência o que realmente nós somos está a imagem e semelhança do que Deus é porque nós fomos criadas por Deus e Deus nos criou para sermos essas ajudadoras aonde nós estivermos este socorro presente onde nós estivermos mas Deus nos criou únicas com uma singularidade e quanto mais nós nos aproximarmos de Deus mas nós o conhecemos e nos conhecemos porque a nossa essência está em Deus porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança por isso que muitas vezes nós precisamos estabelecer essa conexão com Deus em oração em leitura da Bíblia que vai nos ajudar justamente a conhecermos mais a Deus e nos conhecermos e sabemos que tudo que está ao nosso redor não significa não é um valor maior nas nossas vidas do que realmente aquilo que está dentro de nós aquilo que somos e principalmente quando nós descobrimos o propósito pelo qual Deus nos criou e quer nos usar através das nossas vidas pelas pessoas que estão ao nosso redor então eu quero desejar nesse dia internacional da mulher que realmente você possa voltar para dentro de si e buscar mais a Deus conhecendo mais a Deus conhecer verdadeiramente a sua essência mulher quem você é nos dias de hoje está muito em moda a palavra independência e eu quero dizer uma coisa para vocês que a palavra maturidade muitas vezes ela nos dá essa ideia de que quando a pessoa atinge a maturidade ela atinge a sua independência então ela já pode se virar sozinha mas eu quero dizer que diante de Deus a palavra maturidade em Deus significa ao contrário é dependência é quando nós cada vez mais entendemos que dependemos de Deus que precisamos colocar ele em primeiro lugar nas nossas vidas então para Deus essa é a verdadeira maturidade e eu agradeço a oportunidade e desejo para vocês um feliz dia das mulheres e que não só hoje mas que a partir de hoje você se conheça cada vez mais e viva realmente o propósito que Deus tem para a tua vida mulher todos os dias da tua vida obrigada e durante a noite de sexta-feira uma guarnição da Brigada Militar avistou indivíduos em frente a um conhecido ponto de tráfico efetuando a abordagem de um casal no imóvel foram localizadas 19 pedras de craque já fracionadas para a venda 19 buchas de cocaína um pé de maconha com cerca de 50 centímetros de altura 26 porções de maconha pesando ao todo 110 gramas uma balança de precisão e 920 reais em dinheiro diante dos fatos o homem de 18 anos de idade e a mulher de 54 anos de idade foram presos e encaminhados à delegacia de polícia de Erechim onde foram lavrados seus autos de prisão em flagrante sendo os mesmos ouvidos e após encaminhado ao presídio estadual de Erechim o local em que permanecem à disposição da justiça e o Rio Grande do Sul segue em alerta máximo por pelo menos mais duas semanas diante dos níveis críticos de ocupação de leitos e velocidade de propagação do coronavírus o governador Eduardo Leite anunciou que todas as regiões serão mantidas em bandeira preta e sem congestão regional pelo menos até o dia 21 de março a suspensão geral de atividades não essenciais entre 20 e 5 horas da manhã ficará vigente até 31 de março para reduzir a circulação de pessoas e com isso a circulação do vírus fique atento o que é permitido e o que não pode neste novo decreto restaurante só podem funcionar com teleentrega e pegue leve até as 20 horas comércio varejista não essenciais é proibido funcionamento comércio varejista com alimentação presencial e restrito indústria 75% da capacidade teatros auditórios casas de espetáculos casas de shows circos e similares é proibido funcionar cinemas proibido funcionar feiras e exposições corporativas e comerciais fechado eventos infantis em bufês casas de festas ou similares em ambiente aberto ou fechado é vedado o funcionamento eventos sociais e de entretenimento em bufês casas de festas casas de shows casas noturnas bares e pubs ou similares fechado serviços de educação física academias centro de treinamento estúdio e similares fechado clubes sociais esportivos e similares fechado lojas que possuem itens essenciais e não essenciais só poderão vender os essenciais deverão impedir o acesso do cliente aos itens não essenciais isolamento com fitas ou tirando as prateleiras a fiscalização pode se dar a partir da análise das operações de venda realizadas pelos estabelecimentos inclusive por meio de compartilhamento das atividades e informações fiscais itens não essenciais só podem ser comercializados por teleentrega sendo proibido o atendimento na porta dentro do estabelecimento um trabalhador com máscara para cada 8 metros quadrados postos de combustíveis podem funcionar as lojas de conveniência poderão comercializar alimentos e bebidas porém é vedado o consumo de alimentos e bebida nas dependências dos postos escolas de ensino de idioma música esportes dança arte e cultura formações profissionais cursos preparatórios poderão ter atividades exclusivamente remotas sem atividades presenciais estabelecimentos que prestam reparos e manutenção de objetos e equipamentos podem trabalhar com 25% dos funcionários e atendimento presencial restrito somente uma pessoa que vai levar e retirar o objeto salões de beleza barbeiros clínicas de estética devem permanecer fechados missas e cultos religiosos distanciamento de um metro entre pessoas ou grupos de co-habitantes respeitando o máximo de 30 pessoas ou 10% da capacidade de público local e para buscar uma atuação coordenada e uma fiscalização equilibrada a prefeitura disponibiliza a partir de amanhã dia 9 o 0800 648 7050 da ouvidoria municipal de segunda a sexta-feira das 7h30 às 21h para encaminhamento de denúncias sobre o não cumprimento do decreto bem como o número do whatsapp que aparece na barra abaixo e depois de uma sequência de dias bonitos o início da semana também foi marcado por um belíssimo dia mas não se engane quem pensa que esse clima essa temperatura e todo esse sol vai durar muito tempo vamos conferir a previsão do tempo então a temperatura para esta terça-feira ao amanhecer uma mínima de 13 graus a máxima de 26 a média do dia 21 graus a umidade do ar 73% ventos 10 km por hora e nós vamos ter aqui na terça-feira 10 milímetros de chuva o sol ele aparece em alguns momentos do dia mas o dia tende a ficar um pouco mais cinza um pouco mais fechado em virtude desta precipitação que está programada para terça-feira e nós encerramos esse Jornal da TV Erechim dia 8 de março dia da mulher desejando a você mulher um feliz dia que você seja ouvida que você seja aceita não importa se você é baixinha se você é alta se você é magra se você é gorda que você se aceite e que você seja feliz é o nosso desejo e a gente encerra com esse belíssimo vídeo preparado pelo MTG acompanhe eu uso em cada olhar ou em cada gesto sinônimo de amor exemplo de afeto Mãe, menina, mulher ex-guardiã e guerreira rompendo amarras é sempre lembrada por sua maneira protagonista em tantos momentos escritos na história resiliente e sagaz remordurando sua trajetória pra sempre Anitta, Joana as Marias referências de qualquer lugar sublime bravura tem consigo a ternura é a mulher sempre a brilhar pra sempre Anitta, Joana as Marias referências em qualquer lugar sublime bravura tem consigo a ternura é a mulher sempre a brilhar pra sempre Anitta, Joana as Marias referências em qualquer lugar sublime bravura tem consigo a ternura é a mulher sempre a brilhar é a mulher sempre a brilhar promoção 40 anos juntos se crede unistados vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios são quatro Fiat Toro 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais a cada cem reais investidos em cota capital você ganha um número da sorte e pronto é só torcer são prêmios incríveis esperando por você participe se crede gente que coopera cresce no Master Supermercados a Páscoa tem muita oferta e pra quem ama chocolate toda a linha em cinco vezes nos cartões batata inglesa branca dois e trinta e nove quilo pera nacional ou goiaba três e noventa e nove quilo maçã gala quatro e setenta e nove quilo bergamota dois e quarenta e nove quilo batata doce roxa dois e noventa e nove quilo no Master mais vantagens ou vaniágara três e noventa e nove quilo tá no Master tá em casa e nove quilo Legenda Adriana Zanotto